Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje com mais uma peça fácil para vocês fazerem. Então, essa peça é aquela bolsa carteiro, só que essa aqui é um estilo simples, mas uma peça muito útil, né? E as iniciantes vão amar fazer também essa peça e vende bastante, viu, gente? Olha aqui. O tamanho dela é show de bola, gente. É ótimo, tá? Então, mais uma peça e vamos a passo a passo. Então, vamos precisar de uma peça principal de 30, desculpa, de 62 por 30 centímetros. Já a manta é o mesmo tamanho e essa aqui eu já fiz um quilte. Eu estou usando a manta R1 e o tecido é tricoline 100% algodão. Para o forro, vamos precisar de uma peça de 30 por 25 centímetros. Outra, 30 por 39 centímetros. Para fazer essa alça, vão precisar desse tecidinho aqui, estampadinho. Eu tenho, deixa eu ver aqui, dois pedaços desse, de 67 centímetros por 3 de largura, ok? Porque eu emendei. Essa alça, ela tem 1 metro e 32 centímetros. Essa, esse tecido laranja, eu não emendei, olha, pode ver que eu fiz direto. Eu fiz, eu peguei um tecido de 1,35 por 7 de largura, esse laranjadinho, tá? Quem não tiver esse tamanho todo, só é para dividir ao meio, né? E deixar 1 centímetro para a costura. Essa alça, deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Esse tecidinho colorido, estampadinho, né? Fica no meio. E nós vamos virar 1 centímetro nas laterais desse laranja. E vamos dobrar para cá, olha. E passar uma costurinha, gente. Eu ensino em todas as minhas aulas, tá? Que eu faço bolsa. Aí fica assim. Então, vamos começar aqui. Essa alça aqui é para outra bolsa, tá? Que eu estou fazendo. Só vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa... Esse aqui. Vocês vão colocar o lado laranja. Olha. Laranja com laranja, tá? Certinho. Vou mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Ele estava quadradinho, igual esse aqui. Aí, isso é fazer isso, olha. Pronto. Olha. Pega essa parte, virar e deixar rente aqui. E corta. Faz nas duas pontas, tá? Fica assim, ó. Ok? Observe que as duas estão na mesma posição, tá? Então, ok. Agora vamos começar a montar essa bolsa. Vamos pegar a parte do forro. Deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Aqui. Vamos costurar essas duas partes. Aqui eu encontrei o meio e deixei aqui... Vou deixar uma abertura de 13 centímetros. Aonde eu coloquei... Fiz essa marcação, ó. Então, vou passar uma costura aqui. Até aqui. E fazer a mesma coisa desse lado, tá? Retrocesso e parando com o retrocesso. Esses 13 centímetros vai ficar a abertura. Feito isso... Aqui, que eu falei pra vocês... Pra adiantar o vídeo, tá, gente? Que essa bolsa é rápida mesmo. Isso é importante. Nós vamos fazer isso aqui. Opa. Isso aqui. Observe uma coisa. Aqui eu já costurei, tá a abertura, né? Observe que essa parte menor, né? Deixa eu ver se é esse ou não. Eu quero isso aqui pra cá. É que eu tô vendo, gente, a posição das estampas. Fica mais bonita essa bolsa. Aqui, olha. Vamos passar o pezinho de máquina. Aqui também, tá? Olha. Pezinho de máquina. Aqui é a parte menor que eu tô colocando. Aonde eu vou fazer essa costura. Coloquei o pezinho de máquina aí. Aqui, né? Aqui, né? Pronto. Já fiz o pezinho de máquina. Aqui. Vou desvirar e rebater essa costura também com o pezinho de máquina. Ok? Então, já fiz a costura, rebati, ó. Ficou assim. E aqui também. Já fiz a costura. E ficou a abertura, tá? Assim. Assim. Agora, nós vamos posicionar a alça. Vamos abrir. E vamos pegar essa alça aqui. Deixa eu só ver aqui, gente, uma posição pra ela. Assim. É. Aqui, ó. Aonde eu fiz o pezinho de máquina aqui, nós vamos colocar essa parte. Esse biquinho aqui, ó. Vou dar essa alça exatamente aonde, aqui, ó. Aqui tem o pezinho de máquina que eu fiz. Aí eu coloco a alça e eu vou colocar um alfinete. Porque calça tá assim, que depois ela vai ficar desse jeito, né? Aí eu vou colocar o outro lado. Mesma posição. Pronto. Feito isso. Olha. Nessa posição, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Eu marquei dessa base pra cá 16 centímetros. E já até marquei. Nas duas laterais. E é aqui que nós vamos posicionar essa parte. Aqui, ó. Aonde eu fiz essa marcação dos 16 centímetros, eu tô posicionando essa parte aqui. Agora, vamos colocar essa alça aqui pra dentro. Eu vou fazer isso, olha. Eu venho com essa outra parte do forro, né? E vou colocar aqui. Vou ajeitar direitinho. Pronto. Ficou assim. Aqui, eu vou arredondar essa aba da bolsa. Eu vou marcar 7 centímetros dessa base pra cá. E dessa base pra cá, 7 centímetros. Tô marcando no forro, tá? Pronto. Vou fazer isso aqui na outra lateral. Mesma coisa. 7 e 7 centímetros. Agora, olha a facilidade. Eu vou arredondar com esse pratinho. Esse pratinho, ele tem 19 centímetros de diâmetro. Aqui, ó. Tem 19 centímetros de diâmetro. Então, se não tiver um pratinho de 19 centímetros, pega qualquer círculo. Tá? Qualquer objeto que seja um círculo pra fazer essa parte aqui. Vamos lá. Então, onde eu marquei 7 centímetros aqui e aqui, nós vamos posicionar esse pratinho. E vamos marcar. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos posicionar exatamente no risco, ó. Pronto. Aí, nós vamos cortar no risco. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Já arredondei. Agora, eu vou passar uma costura, pezinho de máquina. Até aqui. Tá? Então, já fiz a costura, ó. Como eu falei. Pezinho de máquina. Dei os piques aqui. E já até fiz um zigue-zague pra segurar mais a... Não desfia tanto. Olha aqui. Essa abertura. Vamos colocar a mão até aqui, ó. E vamos desvirar. Depois, eu vou virar isso aqui. Dobrar, né? E vou passar aquela tradicional costurinha pra fechar isso aqui. Vou arrumar bem os cantinhos. Arrumei bem os cantinhos. Aí, eu vou passar... Passar o pezinho de máquina. Começando daqui, ó. Dessa base. Só na aba, tá? Vou... Fazer aqui. Um acosto pezinho de máquina. E terminar... Exatamente aqui. É só na aba, tá? Esse pezinho de máquina. Depois de feito o pezinho de máquina, eu vou encontrar o meio. Aqui, olha, direitinho. Tá? Vou medir. Marcar o meio aqui. E vou medir um centímetro daqui pra cá. Pra colocar o botão. Tá? Aqui, nessa parte, encontrar o meio também. O meu ratapo cai do quilte. E vou marcar, dessa base pra cá... Doze centímetros. E vou colocar o botão. Ok? Já coloquei o botão. Gente, quem não quiser colocar o botão, coloca o velcro. Fica perfeito também. Tá? Olha. Ficou assim. Deixa eu mostrar dentro dessa bolsa como é que ficou. Deixa eu mostrar aqui. Olha que acabamento que fica essa bolsa. Aqui é aquela abertura, né? Que eu ajeitei e fechei. Detalhe. Só vai pegar o tecido do forro. Não vamos colocar junto com o tecido da bolsa, tá? Que é o tecido principal. Olha, o forro fica preso aqui nas laterais. Tá? Então, não tem a menor possibilidade de vocês colocarem algo dentro e o forro vir junto, né? Que é horrível quando acontece isso. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Aqui ficou o botão. Tá? Aí. Então, vocês estão vendo que fica a bolsa. Fica perfeita. E é muito rápida de fazer, gente. Pode fazer e vender. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Essa parte aqui, gente, que eu fiz com aquele, dando aquele cortezinho, né? Que ela ficou, da alça. Que é pra quando colocar, né? Do lado, uma bolsa de tiracolo, não ficar... Se eu colocasse reto, aqui nessa parte, a costura reta e a alça assim, quando fosse pra cá, ela ia ficar desse jeito, né? Assim não, olha. Tá? Então, prontíssima. Então, mais uma peça pronta, né? Super fácil de fazer. Qualquer iniciante faz essa peça. A gente vende bastante esse tipo de bolsa. Por quê? É uma bolsa tiracolo, né? Você coloca do lado, principalmente a gente que sabe fazer compras, tudo. Isso aqui dificulta um pouco pro ladrão, na verdade, né? Não quero ser assaltado aqui. Isso aí tá normal hoje. Quer dizer, comum. Normal não é, tá comum, né? Então, espero que vocês gostem, né? Dessa peça, porque realmente é bem rápido de fazer, né? E fica muito bonita. Tá? Então, agradeço a todos vocês pelas curtidas do meu vídeo, por estarem compartilhando, deixando seus comentários, me seguindo no Instagram, me seguindo na minha página no Lamper, no Facebook. Não só me seguindo, vocês estão curtindo também, deixando os comentários. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu tô sempre retribuindo. Lembrando que quem tiver interesse nos moldes aqui na tela e também logo abaixo na descrição do vídeo, cliquem lá em mostrar mais, tá? O link do grupo Lulamper Moldes. Pra vocês terem direito aos moldes, vocês têm que se inscrever no meu canal, tá? Quando se inscrever, não esqueçam de ativar o sininho, porque toda peça, quando eu publicar, vocês vão ser avisados. Tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto